O candidato do PDT, Ciro Gomes, foi o convidado de hoje da série de entrevistas ao vivo com os presidenciáveis aqui na Record TV. Ciro Gomes chegou à Record TV acompanhado da esposa Gisele Bezerra e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Ciro Gomes foi o quarto convidado da série de entrevistas ao vivo. Durante os 15 minutos da entrevista, Ciro Gomes destacou pontos do plano de governo. O candidato falou ainda sobre segurança pública, geração de empregos e economia. Ciro Gomes também respondeu aos questionamentos dos jornalistas Eduardo Ribeiro e Cristina Lemos sobre saúde, crédito e sobre a atuação dele quando era parlamentar. Defendeu reformas e um pacto federativo para reorganizar o Estado brasileiro, depois de falar diretamente aos eleitores de todo o país. Ciro ressaltou a importância das entrevistas realizadas pelo jornalismo da Record TV. Eu considero da maior importância que a Record faça essa iniciativa. Por regra, os programas de debate político só acontecem quando o trabalhador e a trabalhadora já estão dormindo. E vocês aqui abriram democraticamente um espaço para todos os candidatos falarem ainda no horário nobre. A série de entrevistas com os candidatos a presidente prossegue amanhã, sempre ao vivo, às sete da noite.